Olá turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Ah, está, né? Então vamos começar a nossa aulinha? Isso, Marcelo, nós temos que rezar primeiro, para agradecer o Papai do Céu, isso que nós temos que acordar hoje, né? Agradecer o Papai do Céu pela saúde, pela mamãe, pelo papai, né? Por você, pela tia Bebeza, pela tia Gabi, tá certo? Vamos lá. Bom dia, meu Deus querido. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Isso, muito bem. Olha aqui, a nossa aula de hoje, matemática, olha o que a tia trouxe. Isso, olha aqui, aqui tem os números, Senhor, olha. Isso, quais são esses números? Nós já estudamos. Isso, como é o nome desse numerozinho aqui? Zero, né? Zero. Esse daqui? Um. Esse daqui? Dois. E esse daqui que nós estamos aprendendo agora? Três. Muito bem. Então, zero, um, dois, três. Isso. E agora, eles estão pintadinhos, cada um tem uma coisa diferente. Vocês veem as cores? Pois, vamos dizer, pode ter que cozinhar essa daqui. Vermelho, azul, amarelo, e verde. Isso que verde também é a coisa que vocês estão estudando. Pois agora, só você vai falar com as cores. Vamos lá. Isso, muito bem. Você arrasou. Agora, a tia regressa trouxe aqui, olha, uns lápis. Alguns lápis que a tia regressa trouxe. Sabe por quê? Porque nós vamos agora, olha, relacionar a quantidade ao número. Isso. A tia regressa vai pegar aqui, olha. Quantos lápis a tia regressa tem aqui na mãozinha? Vamos lá. Vamos contar com a tia regressa. 1, 2, 3. Quantos lápis a tia regressa tem? 3. Então, a tia regressa vai colocar os 3 lados. Não pode, assim, ele tem o número 0, 1, 2 ou 3. Isso, não pode ter que ter o número 3. 3, 3 lados. E agora, a tia regressa tem quantos lados aqui na mãozinha? 1. Muito bem. 1 lado. Então, a tia regressa vai colocar onde? Isso, não pode ter que ter o número 1. É esse daqui que tem o número 1? Não. Esse daqui tem o número 0. Esse daqui que tem o número 1? Tem. Mas a tia regressa vai colocar 1 lápis. E agora, quantos lápis a tia regressa tem que dar a mãozinha? Vamos contar com a tia. 1, 2. 2 lápis. Se a tia regressa tem 2 lados, a tia regressa vai colocar onde? Isso, não pode ter que ter o número 2. É aquele que a tia regressa coloca? Não, aqui é o número 0. É aquele que a tia regressa coloca? Isso, aqui tem que ter o número 2. E aqui no 0? Não tem nada. Por quê? Porque o 0, ele é só assim. Ele não tem uma idade, está certo? Então, aqui tem quantos lápis? 1. Aqui, quantos lápis a tia tem? 1, 2. Muito bem. E aqui? 1, 2, 3. 3 lados. Agora, só você vai dizer o nome dos números. Então, aqui embaixo. Vamos lá. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Você acertou. Meus amores, a nossa unha diz. Ou nós vamos ver mais dois, ou vamos ver os sentidos. Vocês lembram quais foram os sentidos que nós falamos, nós estudamos na aula passada? Foi o quê? Os nossos olhinhos, a visão dos nossos olhos servem para quê? Isso, para ver. E o nosso narizinho. Isso, olfato para cheirar. Muito bem. Hoje nós vamos estudar a audição. São as nossas orelhinhas, o nosso ouvidinho que servem para quê? Muito bem. Para ouvir. Isso. Você ouve umas orelhinhas com o ouvidinho. Está certo? E aqui também a tia que você trouxe a língua. A língua, a nossa boquinha, que é o que é o paladar. Que é onde nós sentimos o gosto dos alimentos. Se o alimento é azedo, se é doce. Aqui a nossa língua. Está certo? A tia queireça também, inclusive, tem algumas imagens. Vamos ver o que essas crianças estão fazendo. Vamos lá. Essa criança aqui, ela está fazendo o quê? Isso. Ela está ouvindo música. Então, se ela está ouvindo música, ela está ouvindo música aonde? Por onde? A boca, o ouvidinho. Isso. Então, a tia queireça vai ligar para a sua cara. Ela está ouvindo música. Então, ela ouve música, pelo ouvidinho. Isso. Muito bem. Isso. Esse menino, sabe o que está fazendo o quê? Está comendo, está lanchando. Então, para ele sentir o sabor desse alimento, ele está usando qual órgão aí? Muito bem. Muito bem. Ela vai voar a boca, né? Está subindo enquanto. A área com essa tia que a gente vai ligar para cá. Isso. Muito bem. E agora aqui, esses três meninos estão fazendo o quê? Eles estão ouvindo música. Olha, olha como eles estão felizes. Isso. E quando a gente está escutando a música, por exemplo, igual a coisa que a gente gosta, nós utilizamos o quê? O olhinho. O nariz. Não. Nós usamos o quê? Isso. O nosso vidinho. Pois a tia que você vai ligar para cá. Está certo? E esse meninozinho, o quê? Ele está fazendo o quê? Hum, ele está fumando. Hum, que comida gostosa. E ele está usando qual órgão. Isso. Muito bem. Ah, que boca, né? A língua. Hum, vai sentir o gosto da comida gostosa que a mamãe fez. Isso. E esses aqui, o que é que eles estão fazendo essas crianças? Elas estão todas reunidas. Isso. Elas estão comendo, saboreando um lanche delicioso. Isso. E ela está usando o órgão dos sentidos. Muito bem. Estão usando a língua, tem a boca. Hum. E esse meninozinho está fazendo o quê? Ele está segurando o passarinho. E se o passarinho está cantando. Tá? E quando a gente escuta o passarinhozinho cantando, a gente utiliza aqui, ó. Isso, meu amor. É o ouvidinho. Serve para ouvir. Pois a tigreza vai ligar esse meninozinho aqui, ó. Lá para a nossa, ó. Lá para a orelha. Isso, para o ouvidinho. Então, meus amores, ó. O nosso ouvidinho, né? Serve para quê? Para ouvir. E a língua? Isso, para sentir o sabor dos alimentos. Isso. Muito bem. Tá certo? Pois agora, meus amores, é a hora da nossa atividade. Tá bom? Peça o seu materialzinho. Peça ajuda à mamãe. Tá certo? Faça com muito capuz. Tá bom, meus amores? Tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.